Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregam aí desta terça-feira, dia 16 de abril, para quem não me conhece, meu nome é Kaique, sou analista aqui na DV Invest e vou acompanhar o design nesse fechamento de mercado no dia de hoje, vamos falar sobre o Bovespa, apresentou queda de 0,75%, dando continuidade no movimento baixa, já são aí 5 dias consecutivos de queda e tem espaço para um pouquinho mais ainda, vamos comentar no detalhe sobre o gráfico de Bovespa, mini índice, mini dólar, DI, small caps, petro, vale, as recomendações, chain trade e os ativos que foram solicitados nos comentários aí do fechamento de um, bom, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, se você não for inscrito, fica com o convite aí para que você se inscreva, bom, a linha está aí na tela para a gente poder dar início. Bora lá então pessoal, para quem pulou a vinheta aí, não esqueça do joinha, pôr gente, gentileza, não vai rolar aqui porque ficou suma essa parte, então vai ter que deixar grandinho mesmo. E Bovespa aí no dia de hoje caindo 0,75%, confirmando mais um fechamento abaixo daquele suporte dos 125.400 pontos, seria basicamente essa região de fundos anteriores, caminhando em direção aí à região da média móvel de 200 períodos do gráfico diário, na faixa dos 123 mil pontos. Um pouquinho mais abaixo tem a média móvel do gráfico mensal, na faixa dos 122 mil pontos, basicamente. No semanal, o suporte é um pouquinho mais abaixo, nos 120 mil e 900, que daria próximo dessa região de topinha anterior também. Ou seja, o índice ainda tem espaço no gráfico diário, no gráfico semanal e no gráfico mensal para apresentar a continuidade deste movimento. Caique, vai esticar até lá de uma vez, sem corrigir em nenhum momento? A chance disso acontecer é um pouco menos provável. Pode acontecer? Pode, mas é menos provável. Então, se esse movimento no diário, pelo menos, esticar até os 123, a chance da gente ter alguma equipe por aqui, antes de, por exemplo, buscar o suporte do mensal ou do semanal, é um pouquinho maior. Então, esticou, bateu no 123, gerou um cenário de alta, a gente tem uma primeira possibilidade de repique aqui pelo gráfico diário, curto prazo. Mas, todos esses tempos gráficos ainda tem espaço, sim, tecnicamente falando, para a continuidade deste movimento de baixa, tá bom? A gente tem uma tendência de baixa aqui no curto prazo, tem um movimento de correção um pouquinho mais no médio prazo e uma correção aí natural sendo apresentada no longo prazo gráfico mensal, tá bom? E, como eu mencionei, aqueles são os níveis de suportes aí que tendem a ser testados nas próximas sessões. Minims, na sessão de hoje, apresentando aqui queda de 0,54 até o momento, bateu aqui na média móvel aí de 200 períodos do gráfico diário e segurou aqui, aparentemente, tá? Temos aí também a região do 123.720 sendo buscada no dia de hoje, que seria aqui um dos alvos dessa projeção aqui desse pivôzinho de baixa confeccionada aí na sexta-feira passada ainda, tá? Gráfico de 120 minutos, a gente teve o índice aí abrindo basicamente estável, mas apresentando queda logo no primeiro quinto da sessão. Foram aí quase 1.500 pontos aqui dentro do movimento de baixa e desde então ficou mais lateral, tá? Ou seja, apresentando já a correção. Se ameaçar uma tentativa de recuperação e gerar sinal de topo, sinal negativo, próximo da média, próximo do 125, 400, foco na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade deste movimento. Se já abrir caindo aí também, é uma possibilidade de olhar para a venda, dado o movimento aqui mais lateral que já vem sendo apresentado aqui, o movimento de correção, né? Olha só como o índice não tem força para corrigir no movimento de alta, tá? Contra aí os movimentos baixistas que vem apresentando. Olha a força para cair e quando tenta se recuperar, quando tenta apresentar o famoso deck, não consegue, né? Olha só. Fica mais travado, mais lateral. Se por acaso esticar aqui no 125, 700, 125, 500, foco na ponta vendedora ainda no minimis. dólar, na sessão de hoje, apresentando mais uma alta, pessoal, 1,67 até o momento, está lá na outra projeção de 200% deste carinha aqui, dessa barra de força, ingnição, elefante, enfim. Bateu lá hoje, seria basicamente duas vezes a projeção desse carinha para cima. Bateu nos 277, chegou nos 295, muito relevante mesmo, tá? Gráfico de 120 minutos, barra fortíssima aqui na primeira hora de pregão e correção no restante do período. Gráfico de 30 minutos vai ficar mais claro. Olha só, correção. Ameaçou, continuou, voltou e agora sim tentando dar sequência. Se amanhã, bem semelhante ao que aconteceu ontem, né? Se amanhã continuar esse movimento aqui, o foco é na ponta vendedora mesmo, tá, pessoal? Está difícil pegar correção nesse dólar. Por mais que ele tenha apresentado a queda aí, vai, que chegou a cair aqui ainda 27 pontos, ficou difícil de conduzir. Vou colocar os 5 minutos para vocês ficarem. Olha isso aqui. Ficou bem difícil de conduzir, tá? Não ficou algo tão simples. Não sei que tenha pego essa daqui, basicamente, mas olha só. Quando já era topo, revete, tá? Enfim, vem aqui, volta, tira no zero. Ficou difícil mesmo de conduzir essa operação aqui de venda, tá? Então, assim, o foco realmente aí é mais na ponta compradora. Se der continuidade aí no movimento, ficar atento com os sinais aí do gráfico de 5, 10 minutos, 2 minutos, dependendo aí do tamanho do seu stop. Se por acaso abrir um gapzinho de baixo, meu foco ainda seria na compra, tá? Mesmo assim, mesmo vindo mais próximo aí dos 218, 220, meu foco ainda seria na compra. Eu só olharia para a venda se tivesse algo negativo aí abaixo dessa região de preço, tá bom? DI na sessão de hoje, mais uma vez, apresentando forte valorização aí, abrindo a curva de juros, mais uma vez, 2,6 aqui. Realmente aí está caminhando para buscar a região dos 11 aqui do DI, tá? O semanal já rasgou a média aqui de 62 períodos. O mensal também rasgando ali a média, tá? Então, realmente aí o DI, olha só, nesse mês apresentando 8% de valorização, tá? Muito forte mesmo. Eu vou até tirar aquele canalzinho de alta aqui, que vinha sendo apresentado de maneira bem fraca, eu até humilhava ele aí falando, né? Como ele era fraco. E aí, de repente, ele acelerou aqui o movimento, tá? Aqui sim a gente vê força. Não estava errada a leitura nesse sentido aqui, né? Olha só, isso aqui não tem força, tecnicamente falando. E aqui a gente vê força, tá? Resolveu acelerar o movimento aqui na região da média móvel de 200. O caminho mais provável é de buscar a região dos 11 aqui, tá? Pode ter alguma coisa no meio do caminho? Mais uma vez, como eu mencionei ontem, pode. Mas está forte, tá? Está bem forte aí, fechando muito distante aí das máximas anteriores. Mais uma vez, fechando distante aqui. Realmente, tem essa expectativa de poder buscar essa região aí, tá? Para quem está levando aí, está no carrego, está show de bola, tá? Show de bola mesmo. Small Caps. Queda de 0,85 na sessão. Veio buscar um primeiro suportezinho aqui dos 2.077. Próximo suporte mais elevante, 2.000 pontos, basicamente, tá? É o caminho mais provável aí também. Já são aí 5, 5 anos seguidos. Tentou não se segurar. Pode até ameaçar aqui alguma tentativa de recuperação. Mas se falhar aí já logo de cara, a chance de reverter esse fundo e poder continuar o movimento ainda existe. Resistência vai ficar nessa faixa aqui, desse último fundo, na faixa dos 2.125 pontos. Que é bem negativo aí para o índice Small Caps e a Small Caps como um todo, tá bom? Falando de Petrobras, na sessão de hoje, alta de 0,46 aqui. Alta 0,46. Enfraquecendo a sinalizaçãozinha de topo. Que eu tinha comentado com vocês, se segurar em cima da média, ainda existe a chance de fechar esse gap. Realmente aí, a Petro está brigando aí com todas as forças para tentar fechar esse gap aí, tá? Na faixa dos R$40,27, tá? Para quem está comprado e não pulou fora, agora já dá para deixar o stop abaixo da mínima de ontem. Uns R$38,62. Vale. Na sessão de hoje aí, queda de 0,89, abriu com gap de baixa, perdendo a região do fundo anterior, acionando saída para quem estava comprado aqui nessa tentativa de fundo, e abrindo possibilidade de venda, jogando os topes emenda acima dessa região aí toda, dos R$62,80. A venda pode tentar levar inicialmente até essa região do suporte, e um possível rompimento dela aí também, tá bom? Segue ainda mais travada aqui, a venda é mais confiável, mais negativo, dado semanal e mensal aí, na forma como está sendo apresentado o movimento. Falando aqui das recomendações de Swing 3, pessoal, começando por LocalWeb, LWSA3, na sessão de hoje, queda de 4,34%, apesar aí de ter forçado a entrada ontem apenas, né? Depois de já ter confirmado que baixa. Hoje deu sequência, tá? O nosso alvo está um pouquinho mais abaixo aí, tá bom? Então, basicamente aí entrou na operação o preço aqui, então vamos ficar de olho para ver se dá sequência aí no movimento, e pega o nosso alvo, estamos vendidos aí no papel. E Dexco 3, no dia de hoje, queda de 4%, a gente também vendeu aqui ontem, dá para ter vendido um pouquinho mais acima aí, né? Mas fica difícil, né? Quando você vê o papel subindo 8% no dia, você fala, será que vai devolver mesmo? Mas aí, a partir do momento que começou a devolver, eu optei pela venda e realmente aí acabou entrando aqui também na operação, 4% já. Nosso top aí, nosso objetivo, perdão, está um pouquinho mais abaixo ali também. Vamos ver se dá continuidade, a expectativa é essa também, de ter algo mais para baixo em Dexco, tá bom? Vamos ver se pelo menos essas duas aí não dão o nosso favor. Não consegui encaixar a entrada em nenhum outro ativo, infelizmente, mas a gente fica de olho aí, se tiver algum repique aí essa semana, uma sinalização negativa, dá para a gente tentar entrar aí nos papéis. Agora, falando dos pedidos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, com exceção de Pomo 4, que foi um pedido dentro do aplicativo da Vendash para um assinante. Bom, então, começando aqui por Pomo 4, na sessão de hoje alta de 3%, basicamente aí tentando uma nova sinalização de alta, próximo do suporte ali da média móvel do gráfico semanal. Não teria aberto essa compra, tá, pessoal? Apesar aí do viés positivo ainda no médio prazo, viés positivo ainda no longo prazo, não teria aberto essa compra. Movimento bem esticado, tá? Eu aguardaria realmente aí por algum sinalzinho de alta de médio prazo mesmo, de médio prazo mesmo, aqui um sinalzinho de fundo ascendente, por exemplo, para tentar comprar aí de gráfico semanal mesmo, tá? Do diário não ficou, para mim não ficou legal, tá? Foram só 2,5 aqui de correção, basicamente. Seria mais interessante se tivesse um pouquinho mais aí para tentar forçar a barra. De qualquer maneira, para quem entrou, eu deixaria o stop até abaixo da média aí, nos 6,95, tá bom? Fleury. Na sessão de hoje, queda de 2%. Ontem já tinha apresentado aqui o pivô de baixo, o rompimento dessa região ao suporte dos 14,70. Hoje deu continuidade aí, tá? Próximo suporte mais elevante, esse fundo nos R$13,94, seguido, pessoal, da região ali dos R$12,83, tá? Esses seriam os próximos suportes aí de Fleury. Então, se perder essa região aqui, o próximo suporte mais elevante vai ficar lá embaixo. Então, passei a coisa aí para Fleury também. Tem espaço ainda para o movimento. Acabou de romper, tá? Então, a chance de segurar nesse suporte é um pouquinho menor aí, tá? Então, cuidado para quem está comprado. Na realidade, não vejo motivo de estar comprado. Nem no curto prazo, nem no médio prazo, nem no longo prazo. BBS 3. Na sessão de hoje, muita gente pode ter se assustado, né? Hoje a gente teve um desdobramento acontecendo aqui, tá? Mas não teve essa queda aí de 50% no papel, tá? Porque, na verdade, teve foi, como eu mencionei, o desdobramento, né? Papel que antes ali valia R$56,00 até o fechamento de ontem. Hoje passou a valer aí R$27,95. Praticamente aí, acho que o que aconteceu foi, se você tinha uma ação, você recebeu duas, muito provavelmente, vamos ver. É isso aí, desdobramento, dois pra um. Ah, então se você tinha uma ação aí, bom, se você tinha 100 ações de Banco do Brasil, agora você tem 200. Ah, Kaique, mas eu perdi dinheiro. Não, se você tinha 100 ações que valiam R$55,00, agora você tem 200 ações que valem R$27,00, R$27,95, né? Então, se você fizer as contas, é o mesmo valor financeiro, tá? Você só tem mais ações aí agora, tá? Enfim, o movimento de baixa permanece. Veio aqui para furar essa região de fome anterior. É um nível importante de suporte dos R$27,70. Caso seja perdido, vai ter um outro suportezinho aqui nos R$26,50. E depois disso, a média móvel de R$200 nos R$25,30. Ou seja, pode azedar um pouquinho até para o melhor banco aí, tecnicamente falando, tá? No semanal já perdeu ali o fundo anterior. Perdeu não, né? Está vindo para perder? Mínimo aqui R$27,50. Não, perdeu já. Perdeu a mínima aqui do fundo anterior e do semanal também. O que caracteriza a saída da posição de position para quem estava comprado, tá? Inclusive, eu vinha comentando essa possibilidade de compra aqui. Infelizmente, foi acionada aí a saída no dia de hoje, tá bom? Então, pode esticar um pouquinho mais nesses suportes que eu acabei de mencionar. Itaú, na sessão de hoje, queda de 0,75. Papel que já tinha confirmado no privado de baixa aqui no gráfico diário. Hoje foi buscar aqui o alvo, nos R$31,47. Próximo ao alvo aí agora é na região dos R$30,83. Levemente abaixo desse fundo anterior, nos R$31,14. Então, tem espaço aí também a Itaú para poder dar sequência nesse movimento. Se esses ativos que eu estou comentando tiveram alguma tentativa de repique, pessoal, foca na ponta vendedora após um novo sinal negativo, tá? Tentando pegar aí esses níveis mencionados também de alvo aqui, tá? Então, segue ainda um viés mais negativo. Não tem motivos de estar comprado no curto prazo, nem no médio prazo e nem no longo prazo, né? Porque perdeu o mínimo ali no mês anterior, então era para ter colocado o lucro no bolso, tá bom? Falando aí de Arezzo, na sessão de hoje aí apresentando uma alta de 0,78%. O papel segue ainda um movimento de baixa, apesar aí da alta apresentada, máximas e mínimas descendentes. O papel rasgou aqui essa região do suporte, tá? Sim, realmente aí força compradora. Semanal, próximo suporte mais elevante. Tem essa região aqui, está tentando segurar nos 51,24. Pode até tentar algum repiquezinho aí a partir de agora no diário, tá? Mas assim, o negócio está feio. Depois disso vai ter aí suporte nos 44,70, basicamente. Ou seja, também tem espaço aí para continuar o movimento. No curto prazo não vejo motivos de estar comprado, no médio prazo também não. E nem no longo prazo aí com esse rompimento, tá? Então assim, o que seria interessante, se tiver alguma tentativa de recuperação, para quem está posicionado, tentar levar aí pelas mínimas ascendências. Primeiro sinal negativo que ocorrer para o afora, com o menor prejuízo possível, tá? Porque o viés ainda é mais negativo, de poder ter a continuidade deste movimento aí. Olha só como o rompimento foi forte aqui no mensal, tá? A chance de ter algo mais para baixo ainda existe. Falando de Suzano, na sessão de hoje apresentando aí alta de 0,5%. Papel que tentou voltar para cima da média móvel aí de três períodos, mas falhou. O semanal ainda segue no processo de correção e pode esticar ainda até os R$59,00. Seria basicamente aí o diário vir até essa região aqui embaixo da média, tá? Aqui eu ficaria bem atento para uma possibilidade de compra de swing trader. Apesar do mercado caindo aí, Suzano é um papel aí que tem as suas, se não me engano, tá? Que tem as suas receitas aí dolarizadas. Portanto, aí o dólar apreciando é muito bom para a Suzano, tá? Que aí aumenta as suas receitas e consecutivamente auxilia aí na valorização do papel, né? Então, próximo aí dos R$59,00, R$58,00, R$80,00, eu vejo com bons olhos uma possibilidade de compra de swing trader aqui na Suzano no curto prazo, tá bom? E por fim aí, Moura, MDNE3, eu até trouxe porque tem volume, né? Já que pediram, R$7,00 milhões aí na média, então ok. É um papel que está dentro de uma tendência indefinida, ameaçou um rompimento ali da região dos R$13,30,00, mas acabou voltando para dentro dela. O mensal aí já são basicamente quatro meses de forma mais lateral. Pode até abrir uma tentativa de compra aqui mais uma vez nessa região que suporta dos R$11,40,00. Para quem tem interesse, seria uma possibilidade, já que as médias estão alinhadas aí ainda para cima, né? Todas as médias estão alinhadas, e quando eu digo alinhadas, não é apontando para cima, tá? É a de menor periodicidade acima da de maior, e a de maior acima da de maior ainda periodicidade, tá? É isso que eu quero dizer quando estão alinhadas. Então, dá para tentar forçar a barra aí, tá? Não é um papel que me chama atenção, para ser sincero, tá bom? Apesar do suporte, da possibilidade de um sinal de fundo, não é um papel que me chama atenção. Melhor ainda, para quem está querendo comprar, se tiver um stopzinho menor, tá? Tentando pegar algo aí mais para cima. Mas não está com essa cara toda aí que vai romper essa região, não, tá? E se perder aí os R$11,46,00, pode buscar suporte aqui nos R$10,70,00. Bom, se tiver alguém comprado, fiquem atentos aí com esses níveis mencionados aqui. Perder nos R$10,70, aí pode ficar um pouquinho mais até os R$9,60,00, tá bom? Bom, era isso que eu tinha aí para comentar com vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Não esqueçam do joinha de vocês aqui nesse vídeo. E amanhã estamos de volta mais uma vez com a live a partir das 8h45 da manhã. Depois aí com a nossa análise de fechamento também. Às 5h30, 6h da tarde, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.